Fala galera, aqui é o Avot do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo recém-lançado chamado Bids.io Neste joguinho aqui você é um imã maneirão que consegue ficar gigantão pegando as bolotinhas do mapa e levando para a tua casinha, cara Você pega as bolinhas, leva pra tua casa, cresce um monte e batalha contra outros imãs maneirões Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, deixa aquele like, se inscreva no canal, me siga no Instagram Bora dar um play e bora jogar! Beleza? Seguinte, começando aqui a partida, eu sou o imã vermelho Ou seja, no comecinho eu só posso pegar as bolinhas vermelhas até vir e destruir outro imã Caraca, cara, destrói o verde, destruindo o verde, eu consigo pegar as bolinhas verdes também Por um determinado tempo, né? Agora eu vim aqui, destruo o laranja, destruo o roxo, destruo o azul Vem verde, vem verde, vem verde Caraca, eles estão correndo bastante e eu estou pegando as bolinhas de todo mundo Beleza, vamos levar para a minha toca para eu crescer de tamanho Colocou aqui e já fico gigantão Destrói mais um, destrói o outro, falta dois segundos para liberar mais bolinhas E foi, eu vou destruindo tudo eles, que eu vou conseguindo capturar tudo as bolinhas do mapa, mano Olha que legal Vem, traz aqui, vamos puxando todas as bolinhas do mapa Vamos ficando gigantão Destrói, destrói, beleza Caraca, cara Pega tudo e vamos levar para a minha casa para eu crescer mais e mais ainda, velho Traz para cá, já estou com quase... caraca, velho, quase 2.500 pontos Destrói, destrói Destrói, cara, vamos pegando tudo Estou em primeiro lugar disparado, em segundo lugar tem apenas 48 pontos Destrói, destrói, caraca, velho, que legal Falta só 28 segundos, pega tudo E agora leva para a minha casinha e coloca para a gente chegar a mais de 3.000 pontos, velho Muito gigantão mesmo Estou muito grande Destrói, destrói Vai atrás dele, pega o azul, pega o roxo Boa Falta 12 segundos Agora a gente corre para a depositação, não vai dar tempo 6, 5, 4, 3, 2, 1 4.056 pontos, velho Consegui ficar gigantão Em segundo lugar está com apenas 48 pontos Ou seja, venci de lavada, cara Bora continuar, bora jogar mais uma partida E um mapa totalmente diferente Vamos pegando as bolinhas vermelhas Bem de boinha Vamos lá para o centro Porque aqui no centro dá para a gente coletar um monte, velho Vamos pegando tudo Nossa, o cara está maior que eu Caraca, velho Não foge dele Peraí, vamos destruir o verde Pega o verde, pega o verde, pega o verde Pega as bolinhas Peguei Destruí ele, beleza Agora eu consigo pegar as bolinhas verdes Destrói o verde de novo Pega o laranja Beleza Pega as bolinhas azuis Ainda não Deixa eu jogar aqui na minha casa Para eu crescer Não esquece não Vou começar a perder dos caras Destrói o laranja Boa Vem cá vocês, cara Vem cá vocês, cara Cara, cadê o azul, hein Queria achar o azul Para pegar as bolinhas deles Cadê o azul? Tem o roxo Cara, o azul está muito sumido, velho Cadê ele? Olha aqui, cara O azul deve estar bugado Porque ele não está aqui não Está ali, ó Vamos pegar as bolinhas dele E, Azuzão E aqui, cara Destruí, boa Vamos levar para a nossa casa Beleza Mil pontos gigantesco Falta três segundos Para eles liberarem mais bolinhas Você, Azuzinho Vem cá, cara Seu cerelepo Sai daqui, cara Boa Roxão Verde Dominei o mundo, velho Caraca, mano Pega tudo Vem para cá Destrói eles Puxa mais E vamos levar aqui Para a nossa toca Deixa tudo e volta Estou gigantesco Falta sete segundos Então a gente vai correr Senão a gente não vai conseguir jogar mais nada lá Um segundo Fechou Primeiro lugar novamente Com dois mil novecentos e oitenta e cinco pontos Essa fase aqui não era tão fácil Ela é muito Tinha muito obstáculo Mas a próxima a gente vai conseguir chegar a mais de sete mil pontos E vamos tentar bater o meu recorde do jogo Que é oito mil trezentos e sessenta e um pontos, velho Caraca, eu fiz pontos pra caramba Eu estava em off Agora vamos tentar conseguir essa pontuação, né Já destrói um Boa Destrói o outro Nossa, velho Estou demais Estou demais Estou demais Vamos pegando tudo Vamos aproveitar para pegar todas as bolinhas do mapa, hein Essa fase promete recorde no jogo Meu Deus do céu, velho Cadê minha casinha que eu estou até perdido Cadê a seta ali? Pra lá Destrói aqui E já vamos levar para a gente conseguir 420 pontos E ficar gigantesco, mano 420 nada Consegui mil pontos já Destrói, destrói Vamos, meu irmão gigantesco Pô, olha o tanto de pontos vindo, velho Essa fase aqui vai ser recorde, galera Estou sentindo que essa fase vai ser recorde Destrói aqui, ó E vamos levar para a nossa casinha mais um pouco de pontos, velho Meu Deus do céu Já estou com quase 3 mil pontos E vai liberar mais bolinhas E eu vou matar todo mundo e vou pegar todas Meu Deus, cara Destrói o roxo, destrói o azul Estou pegando todas Todas as bolinhas, velho Ninguém tem ponto Só eu tenho ponto nesse jogo Destrói aqui, destrói aqui Peguei todas Eu peguei todas as bolinhas, velho Vamos levar tudo para lá E vamos encher de ponto, mano Meu Deus Falta 5 segundos Então vamos correr lá para destruir eles já E pegar todas as bolinhas para mim Nossa Caraca, mano Não, não deixa o roxinho levar para tocar dele, não Sai daqui, cara Meu Deus, velho Calma aí Vamos pegando tudo Destrói o vermelho Vamos deixar tudo ali Será que vai dar tempo para mais um? Acho que não vai dar, cara Mas consegui muito ponto, velho Vamos pegar só mais um pouquinho Aí, ó Não vai dar Beleza, galera Beleza 6.030 pontos Gigante para caramba Consegui muito ponto Mas não bati o meu recorde ainda E se você não é inscrito Se inscreva no canal Vai lá Se inscreve agora E bora jogar Beleza Essa fase aqui Não sei se vai dar para conseguir bater os recordes Porque ela é meio estranha Tem umas formas meio esquisita Só sei, cara Destruir um Boa Destruir outro Destruir outro Meu Deus do céu, velho Dominate the game Já dominei tudo aqui Com meu irmão gigantesco Só que tem algumas coisas que ficam presas, cara Onde é que é eu? Ah, não Eu sou desse lado aqui Tem dois roxos Eu nem sabia disso Colocar tudo Já vou crescer pra caramba E daí falta 3, 2 segundos Para liberar mais bolinhas Destrói eles Cara, eles deixam as bolinhas tudo aqui, velho Sai daqui, cara Eles deixam as bolinhas tudo Nessas Esses círculos aqui, velho Vou pegando tudo Já vamos levar ali Senão eu não vou conseguir crescer, hein O objetivo aqui no comecinho é crescer Já deixa aqui E bora pra pegar mais bolinha Vamos dando a volta aqui no mapa inteiro Pegando tudo as bolinhas deles, hein Cara, não vai jogar no outro, cara Falta 37 segundos Bora deixar aqui Caraca, a gente vai ficando gigantesco E vai começando a travar o jogo de tão gigante que eu tô Calma aí que eu preciso destruir meus inimigos aqui Senão eu não vou conseguir pegar as bolinhas deles Destrói, 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 destrói O cara vai conseguir jogar lá na casinha dele, hein Que pena, velho Mas beleza Tá travando, cara Tá travando de tanto ponto que eu tenho E consegui 4.584 pontos Beleza A fase não ajudou É uma fase meio difícil Mas vamos continuar Vamos tentar bater meu recorde, cara O meu recorde O recorde do jogo inteiro Porque eu nunca vi ninguém conseguir 8.500 pontos Galera, antes de continuar o vídeo Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu amigo Pedro Dicer, velho O canal dele é muito massa Ele mostra como edita Como gravar vídeo Ele tem muita experiência Ele é o câmera do Resend Evil Quem conhece o Resend Evil sabe, velho Ele é o câmera do Resend Evil Então clica aqui no primeiro link da descrição Que você vai acessar o canal dele Se inscreva lá Bora tentar chegar a mil inscritos no canal dele Comenta no vídeo dele lá Vim pelo Abut Bora continuar aqui Mano, essa fase vai ser de recorde Essa fase aqui é perfeita Vamos bem de boinha Tomara que o celular não trave muito Já... Meu Deus do céu, cara Bati, peguei Vamos pegando aqui tudo Destrói um Destrói o outro Essa fase é pra recorde Esta fase aqui Tem muita bolinha pra gente pegar, velho É muito fase pra recorde Sabe aqui, Verdão Você não vai conseguir jogar as bolinhas pra você não, cara Sai Sai Dominante Boa demais, cara Já tá travando tudo o jogo Joga as bolinhas Vamos crescer pra caramba aqui Sai daqui, cara Vem pegar minhas bolinhas Tá louco Vamos destruindo aqui Porque quando a gente destrói o outro imã O imã inimigo A gente consegue Pegar todas as bolinhas Que é da cor do imã, né E velho Assim a gente consegue dominar o jogo De uma forma, cara Que fica massa pra caramba Que pena que tá travando o jogo, hein Tá travando pra caramba aqui, velho Não é minha culpa Espero que a gameplay fique massa Vou tentar recompensar vocês aí Bater no recorde do jogo Vai ser bem difícil Só que eu vou ficar aqui no meio Pegando todas as bolinhas, cara Sai daqui azul Sai daqui verde Sai daqui laranja Galera, não se esqueça, velho Deixa aquele like Pra me incentivar a trazer cada dia mais vídeos Nesses jogos aqui do canal, cara Eu amo demais esses joguinhos Ponto, eu gosto demais mesmo Calma, 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 calma Falta 30 segundos Puxa tudo Puxa tudo Vamos pegando aqui Vai dar pra pegar tudo de novo Vai vir as bolinhas E eu vou pegar tudo pra mim de novo Essa é fase pra recorde Caraca, velho Caraca, 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 caraca Leva, 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 leva Cara, não vai dar tempo Caraca, velho 6.200 pontos É praticamente o máximo que a gente consegue nesse jogo, velho Não sei como que eu consegui 8.000 naquela partida que eu não tava gravando, mano Este joguinho se chama Beats.io Com certeza ele vai subir muito ainda na App Store e na Play Store Ele é recém-lançado, mas ele vai chegar entre os top 3 Tenho certeza disso Então joga que ele é demais Meu recorde sempre vai ser esse 8.361 Porque não sei como que eu consegui isso Só sei que eu consegui 8.361 Aqui nas partidas foi quase 7.000 pontos Se você gostou do vídeo, deixa aquele like Se inscreva no canal E me siga no Instagram aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau